Música Esse caso chegou pra gente, uma pessoa lá da Bahia entrou em contato conosco, encaminhando esse vídeo Recebemos esse vídeo dele informando sobre o desejo dele de localizar a mãe, de ter o privilégio de ter um abraço da mãe Ali ele passa o nome dele, completa o nome da mãe, então com o nome da mãe já começamos a pesquisa Caso chegou umas 18h40 e alguma coisa, às 19h17 conseguimos já encaminhar uma mensagem pra mãe dele Entramos em contato, ela também estava à procura dele, então foi uma forma ali já ambas partes estavam à procura Bom dia ou boa tarde quem ouviu esse vídeo, meu nome se chama Carlos Rodrigo da Silva É, não sei se que ouviu esse vídeo, não sei se conhece, eu falei em São Paulo Meu pai, lá agora em São Paulo, na vez que meu pai me trouxe lá, né O nome dela se chama Maria Lúcia Justino de Abreu Maria Lúcia Justino de Abreu Eu sou filho dela, meu pai me trouxe lá, ele é um ano e seis meses lá e hoje eu estou completando 43 anos Hoje não, dia de abril, dia 2 de abril eu completo 43 anos Como estava distante, combinei com a filha do seu Carlos pra gente fazer uma surpresa pra ele ali naquele momento Fiz uma videochamada conversando com ele e tal E no momento da videochamada ali, inseri a mãe dele e toda a família ali no grupo E teve essa videochamada que foi muito emocionante E no dia seguinte, isso foi umas 10 horas da noite, a conversa se manteve depois que a gente saiu Uma família se manteve ali conversando No dia seguinte, eu estrei em contato com o Carlos pra saber como que foi a conversa Ele já estava no cabeleireiro cortando o cabelo e já arrumando formas de vir aqui Dar esse tão aguardado abraço para a mãe Acabei de abençoar que eu encontrei a minha mãe, né Ela nem conhecer eu já vai ganhar um presente também, quatro netos, né Ai, é ele sim, moço É ele sim, mãe dele sim, viu É Nossa, como ele está grande, então Meu Deus Aqui são todos teus irmãos, irmã Seus irmãos, pé A senhora está meio ansiosa? Estou muito ansiosa, muito, a melhor hora dele chegar Mas quanto tempo que a senhora não vê ele? Vai fazer 43 anos Procura fazer 43 agora em abril, dia 2 de abril Eu vou vivo É chorar, eu chorozinho com ela Se for pra sofrer, nós estamos juntos Se for pra alegria, nós estamos juntos Na hora da morte, na hora da vida, na hora da tristeza, tudo estamos juntos Minha mãe está aí no sofrimento Nós sofremos com elas aí, esses anos todos aí, entendeu E graças a Deus aí, Deus é fiel, né Isso que é dele, né Os filhos de Deus é fiel Você vai ser fiel com nós Entendeu? Meu nome, graças a Deus apareceu agora Agora nossa família está completa Nós somos sete irmãos Hoje está os sete irmãos Hoje está os sete irmãos Graças a Deus Nós esperávamos esse momento Para nós não serias que deram Que dava falta na família E quando Deus ficar hoje Deus vai dar esse presente para elas Deus fica muito feliz De viver isso Como foi o dia pra senhora? Como foi o dia que ele sumiu? Como foi pra senhora? Conforme o dia que ele sumiu? É Olha, o dia eu não lembro não Mas foi o dia que eu saí pra trabalhar Primeiramente o pai dele saiu na frente Aí eu saí atrás Aí ele ficava com a minha mãe Minha mãe que cuidava dele Aí ele falava que era pra ir embora com ele pra Bahia E aí eu falava pra ele Porque na Bahia eu não ia Porque se ele quisesse viver comigo Ele vivia aqui em São Paulo Aí foi aonde que ele pegou E roubou o menino de mim Ah cara, foi um tempo Sombrio, né? Para todos nós aí Que sofremos calada aí Só nossa família sabia disso aí, entendeu? Tempo difícil, né? Mas graças a Deus aí agora é só alegria O presente chegou, né? Papai do céu abençoou aí Minha mãe Todos nós E é isso Ficava que eu sei que a mamãe na oficina Mas no outro dia eu tava aí Não dormia não Foi dormindo e cochila E não dormia no moço Como é que eu tentei lá Muita gente faz uma cochila De uma garganta Não vamos lá Muita gente Dá um sinal Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Gente, sim Tá louco Toda hora ele tava mandando mensagem pra mim Eu mandava pra ele Eu não me soube Tá vendo? Não dormia Eu podia ter esperado que eu tinha seguido Eu já dormia e eu já sei que a gente ia acontecer Olha, tá vendo? Olha Vamos cuidar, vamos zelar Tá bastante ansiosa Melhor 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 Eu tô acanhando Podia eu cantar pra ela Mas aí foi Eu tô mais novinha Que tem a hora Eu tô mais novinha Eu fico nervosa E aí Eu tô mais novinha Eu tô mais novinha Eu tô mais novinha A CIDADE NO BRASIL 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 Só que aí depois de a gente entender por gente, 8, 9 anos começam a entender o que é que faltou a mãe. Fiquei passado com a mão de um, a mão de outro, a mão de uma tia, a mão de outro, a mão de outra tia, a avó, parte do meu pai, uma daça. Fiquei nessa vida, mas depois fui entender que nenhuma dessas era da minha mãe, que minha mãe era outra e pedia pra cá por um terror na vida da gente. Um terror de pensamento, de tristeza, porque a gente não tinha aquele amor de mãe, não estava faltando na minha vida o meu amor de minha mãe. Aí desse tempo pra cá que eu pelejando pra encontrar, em contato com minha mãe, mas graças a Deus teve o privilégio de em contato com ela. Em sogro também. Eu toda vida nunca deixei de procurar minha mãe, que às vezes não chegou em ter ela, em ter aqui nela, mas em procurar nunca. Eu mandava vídeo, tem uns programas de televisão aí, que quando eu vi em tal canto tinha assim, a minha mulher escrevia, mandava, acho que porque é muito, vocês não olham, não dá tempo olhar, né? Mas eu mandava, mas graças a Deus se encontra aqui, né? Um privilégio muito grande eu recontar com minha família, com minha mãe, com meus irmãos, pra mim, com um privilégio muito grande. Um dia mesmo, meu Deus, um dia que eu consegui falar com ela, eu não dormi. Eu olhava e dormia um pinguinho. Um dia que eu consegui falar com minha mãe, dormia um pouquinho pouquinho, mesmo pouquinho, o resto só foi meio acordado, esperando na hora de ver minha mãe. E agora, como é que vai ser daqui pra frente? Graças a Deus, o que tá perdido, tá perdido, né? Em conseguir sempre vir ver minha mãe, né? Ela aí também lá, com certeza, e todos os meus irmãos, ele viram lá e falou, e aí, vai encariar lá, gente? Não, ela tem que vir, tá todo mundo esperando ela lá. Então, com certeza, minha mãe vai lá visitar onde é que eu bora. Bora de Carinhã e Bahia. Tá quietinho, né? De Carinhã e Bahia, com certeza ela vai lá. Fui criado na região do Uiu, né? Que meu pai me levou, né? Sim, eu casei com a minha esposa, que era de Carinhã, então, bora de Carinhã, né? Com certeza, minha mãe vai lá assim. Tá, não é, minha mãe? Boa, sim. Você disse que sentia que sua mãe tava viva, né? Com certeza, eu sentia que minha mãe tava viva, porque, às vezes, temos pessoas que não acreditam em Deus, né? Cada um segue pro rede que acha bom, né? Eu mesmo sou amangélico. Sempre eu orava com minha mãe, meus irmãos que eu não conheço, eu sabia que eu tinha mais irmãos, mas não conhecia, né? Eu orava com minha mãe, eu orava pra eles, eu não sentia nada ao contrário, recusando a oração. Aí eu falava com minha esposa que não, que minha mãe está viva, meus irmãos também estão vivos, e o povo continua procurando. Enquanto teve essa doença, mas mesmo assim, não, minha mãe tá viva, que muitas pessoas podiam ter de desistir, né? Porque várias pessoas morreram, né? A pior pessoa, certas idades, não aguentou, né? O que pegou não morreu, mas não, graças a Deus, estou aqui por honra e glória conhecer minha mãe. O trabalho da Divisão dos Aparecidos da Prefeitura de São Paulo, ele é dividido em três frentes. Busca de pessoas desaparecidas, busca de casos de perda de contato e localização de famílias em casos de óbito. Então, esse trabalho é dividido em três frentes. Aqui no município de São Paulo, a gente tem uma média de 20 desaparecimentos por dia e no estado, 60 casos é a média de desaparecimento que temos aqui na cidade e no estado. No momento que o familiar verificou que a pessoa desapareceu, não é necessário aguardar 24 horas para efetuar o BO desaparecimento. Existe um mito, que é o prazo de 24 horas, 48 horas e às vezes fala até 72 horas. É um mito isso. Assim que a pessoa saiu da rotina, a família pode efetuar e deve efetuar o BO desaparecimento. O BO pode ser feito na DP mais próxima ou na delegacia eletrônica, 24 horas no funcionamento da delegacia eletrônica. Efetuando o BO, a família pode já entrar em contato conosco, temos o WhatsApp, é o 1197-549-9770. Também temos a página na internet, o site da internet da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Lá as famílias encontram orientações sobre como proceder num caso de desaparecimento que acaba gerando uma grande angústia no familiar por não saber o paradeiro do seu ente que está desaparecido. Música Legenda por Sônia Ruberti